E aí, véi, beleza? Então, a gente vai reagir aqui, a gente vulgo eu, vou reagir aqui a algumas imagens que Matheus, querido Matheus, você parou? Então vamos lá, né? O que acontece? É... Eita! O que acontece? Eu vou aqui no WhatsApp e eu ainda não vi as imagens, né? Eu acho que elas nem estão carregadas ainda, talvez eu tenha que carregar elas. Então vamos lá, ó, vamos começar pela primeira aqui, né? Você já parou para pensar que short em inglês significa curto? E quando a pessoa diz short curto, se torna um pleonasmo bilingüe? Eu não, pois só penso em você, te amo. Nossa! Nossa, gente, que nível de decadência, né? De amor sofrendo apaixonado. Que isso? Ai, meu Deus, gente. Nossa, que bosta, gente. Pleonasmo é quando tem duas palavras que significa a mesma coisa, não é? Ah, nem sei mais o que é isso, tá, gente? Então vamos passar para a aposta. Não, mas antes... Antes é o seguinte. A pessoa está sofrendo demais, gente, para apostar isso. Eu não, pois só penso em você, te amo. Eu pensei que ele ia falar. Ah, eu não, porque, sei lá, porque eu não sei falar inglês. Não faço a mínima ideia. É, é bem assim, né? Vamos para a próxima agora. No prédio da minha mãe tem um carro... Tem um cara. Eu já ia falar um carro, porque estava aparecendo um carro aqui, né? Enfim. No prédio da minha mãe tem um cara que bebe e a esposa não deixa entrar em casa. Aí ele começou a dormir no sofá do... How? How? Mas os vizinhos reclamaram. Então, resolveu dormir no carro. Só que ficou desempregado e teve que vender. Mas o brasileiro, meus amigos, nunca desiste. Ah, não desiste. Aliás, não desiste nunca. Ele colocou o sofá na garagem como se fosse um carro. Parabéns. Achei, assim, criativo a sua... Tipo... Criativo, né? Você ter feito isso. Eu ia falar sua intenção, mas não era intenção. Então foi uma bosta, né? É, topster. Mas, tipo assim, a pessoa pensa. Está tudo cheio lá. Aí a pessoa quer estacionar, tem um sofá parado numa vaga. Aí a pessoa fica. Tudo é bom, querido. Então vamos para o próximo, né? Não entendi. Ai, que nojo! É feijão, é feijão! Ai, eu achei que era... Ai, Matheus, eu estou me dando agonia de olhar para isso. Eu não vou olhar. Vem, eu jurei que era, tipo, um pedaço de morango. Nossa, mas também, igual. Toda vez que a gente vai olhar lá no freezer e tem uma caixa de sorvete, é o quê? É um feijão, né? A pessoa já aproveitou para fazer aí, né? Não? Não. É, enfim. Gente, olha... Nossa, dá... Desculpa. Dá muito nervoso! Nossa, eu odeio feijão, gente. Eu não como feijão nem... Nem nada. Nossa, eu não gosto de feijão. Tipo, eu gostava mais ainda de, tipo... O que eu comia era caldo de feijão. Tipo, aqueles caldinhos, sabe? Que tinha... Como que chamava? Feijão amigo. É isso. Chamava. Se você nunca viu esse nome... Eu não sei se é daqui da família. Eu acho que... Não, né? Acho que chama assim mesmo. Enfim, era a única coisa que eu comia de feijão, mas... Nossa, eu tô com muito nojo, gente. Eu vou ter que passar. Desculpa. Quando faltam três carteirões para chegar em casa e você começa a perder a luta. Quando faltam três carteirões. Ah, entendi. É porque eu tinha pensado isso aí, só que eu pensei que não seria tanta merda assim. Nossa, parece mesmo, né? Hum, eu não vou nem comentar sobre isso, porque senão... Gente, olha aqui. É um pêssego, só que parece um... Uma bunda com uma bosta, entendeu? É, é isso mesmo. Nossa, velho. Como que eu tô falando isso no vídeo? Meu Deus. Vocês vão estar vendo aí. Eu custei entender, porque eu pensei nisso, só que eu falei... Não, não vai ser isso, né? Com certeza não. Mas aí, no caso, eu queria dizer, tipo assim, você tá apertado, né? Pra ir no banheiro. E, tipo, falta três carteirões. Enfim. É verdadeira verdade. Então, vamos pra próxima, né? Meu irmão colocou a foto do Jared Leto na parede. E agora minha avó tá adorando ele. Gente, eu não sei quem que é, né? Vou pesquisar? Não, não vou pesquisar. Mas é porque parece muito Jesus. E aí, a avó do menino olha pro quadro e fala... E começa a rezar. É, não entendi a graça. Mas eu tô rindo assim, porque... Né? Pra não deixar todo mundo... Vocês estão rindo. Inclusive, eu acho que todo mundo ri. Só que eu não consigo. Eu não sei. Eu não tenho essa graça. Eu ri de coisa chata. Não sei por quê. É... Holstein Bacteria e Germs com a Best. O que que é isso? Não, eu entendi que ela tá... Não, eu entendi que ela tá segurando com... Um papelzinho, né? Pra não... Coisa, mas eu não entendi. O que que seria isso? Ah, é rolê. Pra mim, rolê tinha acento, não é? Não tem, né? Rolê. Ah, tem isso que... Ah, sei lá, gente. Rolê, né? Rolê sem bactérias de... Ai, entendi, Matheus. Não coloca isso. Todo mundo vai achar que eu sou uma alienada. Que eu não sei de nada. Pufa. Nossa, gente. É rolê. Entendi. Porque eu achei que era tipo uma roleta ali, sabe? Assim. Fala aquele negócio... A catraca que chama de passar no ônibus. Eu achei que era tipo isso. Só que no metrô. Porque parece um metrô aqui. Eu nunca andei de trem. Enfim, né? Agora eu entendi, gente. Que é rolê sem bactérias. Aí ela colocou um paninho assim, ó. Pra coisar. Eu faço geralmente quando, sabe? Quando você vai, tipo, no banheiro de alguma coisa que, tipo, você nunca foi. Aí eu pego o paninho lá pra abrir a maçareta. Porque eu fico nojinha. E vai dar descarga também. Porque eu não vou estar na gente, entendeu? Aí quando eu vou abrir a pia também, eu fico assim. Porque, olha, você lava a mão e depois você fecha a pia. Aí você suja a mão. Do mesmo jeito. Aí eu fico assim, gente. Tem que ter todo lugar. Tem que ter aquele negócio, assim, de apertar. Aí eu fico fechando, assim, com, tipo, com um cotovelo, sabe? Eu não consigo. Aí eu pego um... Enfim. Essa é a minha vida. A vida de todo mundo. Se Deus quiser, né? Que todo mundo seja higiênico. Então vamos lá pra próxima, né? E nessa foto podemos ver o exato momento em que uma piada de tiozão foi contada na mesa. Verdade, gente! A tia Alexandre tá aqui, menina. Mentira, desculpa. Porque é o seguinte. É só a pessoa que ri. É a única pessoa. Ela conta e ela só que ri. Só ela que ri. É a única pessoa que ri. É tipo assim. Você vai lá, aí tipo, quando... É igual aquele negócio. É pra ver ou pra comer? É toda vez. A pessoa que fala sempre ri. Sempre. É impossível. Ninguém ri. Todo mundo fica assim. Finge que nada aconteceu. Queria voltar no tempo, calar a boca da pessoa. E a pessoa tá lá. E aí todo mundo tá... Meu Deus do céu. Querido, o que que é isso? Cadê a criatividade da pessoa? Parece que nunca... Nunca não sei. Enfim, né? É realmente. Isso foi um momento muito coisa. Nossa, gente. Isso aqui é coca. Nossa, tô morrendo de vontade de tomar coca, viu? Acabou? Acabou. Gente, acabou. Eu acho que eu... Né? Eu peguei aqui umas imagens ruins. E acabou. Esperava que no final teria uma muito boa. Pra mim rir. Achar de rir. Ficar... Sabe? Porque quando eu rio muito eu fico sem ar. Eu achei que eu ia ter isso, né? Mas como sempre não teve. Palmas pro Matheus. Eu acho que pode ser... Esse quadro seria assim. Calma aí. Esse quadro podia ter o nome. Seguinte. É... Não rindo de imagens engraçadas. Bosta, né? Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like. E... Eita, vamos voltar. Calma.